Ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a seifa. O Senhor tem misericórdia de nós. Fala poderosamente aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu, Senhor, a Deus, o Pai, o direcionamento de que a igreja aprendesse os princípios do teu reino, ouvindo as parábolas do Senhor Jesus que veio para manifestar o reino no coração dos teus filhos e filhas. E é assim, Senhor, que ao ler essa preciosa palavra, eu quero pedir que a semente lançada nos corações aqui, ó Deus, ó Pai, no perpassar das noites, dos dias, dos anos, cresça e saia, ó Deus, ó Pai, da terra, e cresça a erva e nasça a espiga, e haja fruto, Deus, para a glória e honra do nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nós cantamos ao Senhor nesta noite, porque o Senhor nos deu um são para proclamar o nome do Senhor Jesus. E agora ouvimos esse cântico precioso que nos canta o Evangelho, que mostra o que Cristo fez por nós. Pai, recebe o nosso culto. Nós somos imperfeitos, mas que o Espírito do Senhor sopra a vida do céu sobre o nosso coração, enquanto nós ouvimos a palavra. Ó Deus, glorifica o nome de Jesus e manifesta-te com graça aqui, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Sentai. Queridos irmãos e irmãs, nós tivemos um culto muito abençoado nesta última quarta-feira aqui. E, no decorrer do culto, nós começamos a mencionar algumas missões com as quais membros da IPG2 estão envolvidos. Então, nos lembramos do nosso querido Romero, que está no Atos 2, por exemplo, junto com a Tânia, na liderança. O nosso presbítero, o Carlos Henrique, que está na RUG. O Gustavo, que está na Tente, que é uma missão de fazedores de tendas internacionais. De repente, então, o Ricardo, que é representante das portas abertas aqui. A nossa querida Solange, que está na missão Além. O Chico, que é missionário da igreja e é da APMT. A Esté, que é missionária da igreja e é da missão WEC. O pastor Jorge Lola, que está lá no sertão e tem a missão Semente. E eu falei, meu Deus, nem eu sabia que a nossa igreja está envolvida com tantas missões. É por isso, amados irmãos, que a igreja do Guaradois tem como sua vocação precípua o ser uma igreja missionária. E para que nossa igreja seja uma igreja missionária, cada um dos membros desta igreja tem que ter a plena consciência de que o Senhor o chamou diretamente para ser um missionário, um representante do Senhor Jesus nesse mundo. Se você pertence ao Senhor, entende que Deus te chamou para servi-lo, você é um missionário. E se é assim, eu quero lhe dizer que essa parábola é para você. Mais uma vez, o Senhor Jesus lança a mão daquela belíssima figura de linguagem que é a Simile, dizendo que o reino de Deus é assim como ou comparado a um homem que lança a sua semente na terra. Conhecida como a parábola da semente, essa parábola nos revela que a missão de todo crente é uma missão singular. Então eu quero desafiá-lo a estar muito atento aqui nessa noite, porque o Senhor tem uma missão intransferível para você de representar a Cristo, de anunciar o Evangelho e de ser uma bênção nesse mundo. E o texto nos apresenta então nessa noite a singularidade da missão. A sua missão é ímpar, a sua missão é singular, a sua missão é incomparável. E ao nos mostrar a singularidade da missão, o Senhor nos diz que a singularidade da missão é a singularidade da fé. A singularidade da missão é a singularidade da fé. Olhe para a sua Bíblia. O texto diz, versículo de número 26, eu lerei uma vez, você lerá a segunda. Diz-se ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Vocês, irmãos. Veja bem, meu irmão, que o reino de Deus é comparado a um homem que lança a semente. Parece a parábola da semana passada, mas lá o enfoque é no semeador que sai, é trabalho. Aqui não, amados irmãos, aqui o enfoque é no lançar, certo? O reino de Deus é como um homem que sai e lança a semente, diz o texto, como se ele lançasse a semente à terra. Lançar a semente, amado irmão, sair para trabalhar no reino, não é nada mais nem nada menos de que uma prova de que nós confiamos que Deus nos chamou para lançar a semente do seu evangelho e ele é quem vai para a sua glória abençoar o nosso trabalho. Quem lança a semente é só quem crê. Quem não crê, pega a semente, abre um buraco, sepulta na terra. Quem crê, lança a semente e sai para frutificar. Então, a primeira lição do texto é a seguinte, que a singularidade da missão é a singularidade da fé. Só vai se levantar do seu banco, só vai sair do marasmo, só vai sair de si mesmo, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que crê que Jesus tem poder, para salvar, aquele que crê que o Senhor usa a sua vida apesar de você mesmo, pelo poder do seu evangelho. A singularidade da missão é a singularidade da fé. Irmãos, quando Salomão estava construindo o templo e assumiu o seu reinado, ele contou com as naus de Irão, rei de tiro. E as naus de Irão buscavam para Salomão, lá em Tarsis, que era no extremo do mundo, a Espanha, ouro finíssimo e incomparável, mas também trazia madeira para que Salomão edificasse o templo e todos os grandes monumentos e construções e também pedras lavradas, cortadas em Jerusalém e fora de Jerusalém, foram trazidas por Irão. Mas antes que Irão trouxesse aquela madeira, aquele ouro e tudo que vinha, Salomão enchia as suas naus de trigo, de cevada e de centeio para ser levado para Irão. Ele pagava antecipado. E é por isso, então, que você lê em Eclesiastes 11, aquele versículo que diz lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lançar o pão sobre as águas é um ato de fé. E quando nós saímos e lançamos a semente, é porque nós cremos que Deus é poderoso para fazê-la frutificar. E Ele pode converter pecadores por meio da pregação do Evangelho. Ele pode usar a gente pequenina como eu e como você para anunciar a Cristo para que pessoas venham ao Senhor. Mas só anuncia o Evangelho aquele que crê é que Jesus converte o pecador, irmão. Você lembra daquela belíssima parábola que nós vamos pregar mais na frente sobre ela, dizendo que o certo homem se ausentou de um país e pegou os seus bens e confiou aos seus servos a cada um conforme a sua própria capacidade. E a um dá cinco talentos, a outro dois e a outro um. A Bíblia nos diz que aquele que crê tem cinco sai imediatamente a negociar e ganha outros cinco. O outro que crê tem dois sai a negociar e ganha outros dois. Mas um é incrédulo. A Bíblia nos conta, então, que ele abre um buraco na terra sepulta o talento. Depois de muito, muito tempo volta o Senhor destes homens. Então, aquele que tem cinco talentos diz, Senhor, aqui tu me deste cinco talentos trago outros cinco que ganhei e o Senhor diz a ele muito bem, servo bom e fiel. Essa palavra pode ser traduzida também como crente, homem de fé. Muito bem, servo bom, homem de fé. Foste fiel no pouco sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele também que ganhou dois saiu e ganhou outros dois e disse, Senhor, aqui os tenho. E o Senhor diz a ele muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que sepulta na terra é amaldiçoado porque ele não crê na bondade de Deus. Só sai para negociar. Só sai para pregar o Evangelho. Só sai do marasmo. Só sai de si mesmo. Só sai da clausura. Só sai do egocentrismo. Aquele que crê no poder salvador e abençoador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo só pode lançar a semente na terra dos corações aquele que crê no Senhor. a singularidade da nossa missão. Nossa missão é singular, irmãos, porque ela exige fé. Essa missão sua é a missão de Marcos 16, 15, que diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou é a missão de Mateus 28, fazer discípulos de todas as nações, indo, batizando, ensinando na certeza de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Você tem anunciado o Evangelho, querido? Você tem falado de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor? Ou você se envergonha do Senhor? O Senhor diz que quem se envergonhar dele, ele vai se envergonhar deste diante do Pai que está nos céus. Meu irmão, você tem falado de Jesus. Você tem uma missão singular. A Bíblia nos diz lá em 1 Pedro que anjos anelavam perscrutar a bênção que você tem de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Você tem aberto a sua boca e dito que Jesus é o Senhor, que é o único mediador entre Deus e os homens, que só Jesus pode salvar, que nunca ninguém amou tanto o pecador como o nosso grande Salvador. Meu irmão, você tem sim a maior arma de todos os tempos, que é o evangelho do Senhor que pode mudar os corações. O que você tem feito com essa mensagem maravilhosa que o Senhor confiou aos seus cuidados? Creia no Senhor, abre a sua boca, ore e diga a Deus, dá-me meus irmãos, dá-me minha família, dá-me minha cidade, dá-me meu povo para Jesus e abra a sua boca e lance a semente e que Deus te abençoe com o resultado em nome de Jesus. Mas, irmãos amados, o texto continua dizendo que a missão de cada crente é uma missão singular e nós vemos a singularidade da missão no fato que ela é a singularidade da fé, mas também percebemos, amados irmãos, que a singularidade da missão é a singularidade da paciência, a singularidade da missão é a singularidade da paciência. Olha aí para a sua Bíblia, versículo de número 27, versículo 27, venham todos comigo versículo de 27, versículo 27, amados irmãos e irmãs, vamos lá, um, dois, três, depois, de noite, de dia, e a semente germinar-se e crescesse, não sabendo ele como, eu vou argumentar até a palavra crescesse com você aqui, mas preste atenção, irmão, Jesus está ensinando aqui que a nossa missão que é singular, exige de nós, além de fé, paciência, o Senhor diz que esse homem lançou a sua semente à terra, e depois que ele lançou a sua semente à terra, sabe o que ele fez? Ele dormiu à noite e ele levantou, fez seu trabalho, depois no outro dia ele dormiu à noite, levantou, fez seu trabalho, depois no outro dia ele dormiu à noite, levantou de dia, fez o seu trabalho, ele dormiu e se levantou, o texto diz de noite e de dia, e passou uma semana, passou um mês, passaram-se vários meses até que a semente germinasse e crescesse, mas preste atenção, amados irmãos, o Senhor está ensinando aqui, que a nossa missão exige de nós, paciência, que nós vamos lançar a semente, e nem sempre o resultado vai ser imediato, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que sou verdadeiramente enlouquecido por resultados rápidos, eu gosto de resultados rápidos, eu gosto de ver o efeito do trabalho, logo, mas muitas vezes, amados irmãos, o Senhor nos ensina a esperar, eu me lembro quando eu fui para o seminário, meus queridos irmãos, eu dizia o seguinte, não, eu sou um evangelista, Deus vai me abençoar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar alguém, vou comprar um caminhãozão, vou montar uma equipe de louvor fera, e vou viajar esse Brasilzão, pregando o evangelho, o Senhor vai converter seus eleitos, depois o povo discipula, eu quero é ganhar alma para o Senhor Jesus, eu gosto de resultados, mas o Senhor me colocou no pastorado, para tratar meu coração, porque amados irmãos do ministério, os resultados não são tão imediatos assim, às vezes você trabalha com a pessoa um ano, dois anos, ora com ela, lê a Bíblia, ensina, caminha, e ela continua vivendo daquele jeito, e vai dois, vai três, vai quatro anos, depois de cinco anos, parece que ela tem um clique, ela, uau, ninguém me amou como o Senhor, eu quero ser usado agora, e entregar minha vida a Ele, e de repente ela começa a pregar o evangelho, e é um instrumento de uma revolução espiritual, mas isso exige irmãos, paciência, eu fui analisar, amados irmãos, as maiores igrejas de nossa denominação, e é impressionante perceber, que as maiores igrejas presbiterianas, vamos olhar para a nossa própria situação, a igreja presbiteriana nacional, pastor, está lá há mais de vinte anos, a igreja presbiteriana de Brasília, reverendo Adail, passou lá vinte e sete anos, a segunda igreja presbiteriana de Itaguatilha, reverendo Evandro, já está lá há vinte anos, e outras igrejas mais, amados irmãos, então, eu que pensava que ministério era algo rápido, entendi que se nós queremos ver frutos duradouros, nós temos que fincar o pé, e permanecer um bom tempo, mas isso exige, amados irmãos, paciência, vocês têm que ter tido paciência comigo, para me aguentar, já no nono ano aqui, mas eu também, às vezes, tenho tido que ter paciência, mais vocês comigo, não é verdade? Então, é o seguinte, eu tenho tido que ter paciência, para ficar o pé, e permanecer, para ver os frutos das mãos do Senhor, imagina se eu tivesse aceitado, os convites que recebi, no final do primeiro ano, ou do segundo ano aqui, eu não teria tido a bênção de ver, grandes coisas, que Deus tem feito, na vida de vocês, então, amados irmãos, Deus na obra, nos ensina, paciência, nós estamos juntos, com o conselho, nos treinando em discipulado, e eu gostaria já, de ver cada presbítero, com dez homens, discipulando, e depois logo dez homens, dez homens, mas se a gente apressa, e se a gente não molda o nosso caráter, em, por exemplo, chegar na hora certa, em, por exemplo, investir, pelo menos, 20 minutos, todos os dias, em oração, não abrir mão, da leitura bíblica, ser insistente, chato, duro, transformando o nosso caráter, no dia que o senhor, nos puser, para preparar outros homens, nós vamos fracassar, então, amados irmãos, a repetição, a insistência, a durabilidade, a paciência, amados irmãos, faz parte, da obra de Deus, existem árvores, amados irmãos, da criação, e de repente, elas são plantadas, e elas permanecem pequenas, durante um bom tempo, no primeiro ano, no segundo ano, elas vão para dentro, para dentro, para dentro, o bambu é assim, mas de repente, irmão, em um determinado momento, você vê, aquela árvore sobe de uma vez, mas é porque ela ficou anos, sendo trabalhada, nas suas raízes, e o senhor Jesus diz, é isso aqui, que o trabalho de Deus, exige paciência, talvez você já está orando, por uma pessoa, há 10, 15, 20 anos, ah, pastor, desisto dessa pessoa, talvez, mãe, você está orando, por um filho, há 10, 15, 20 anos, eu trouxe para a igreja, eu ensinei, não quer saber de nada, quer saber que se arrebente, não, mãe, não vou assisunar em nome de Jesus, a senhora é misericordiosa, mas você também, mulher de Deus, está orando pelo seu marido, um ano, dois, cinco, dez, você não sabe, o tempo de Deus, permaneça em oração, persevere, lute, tenha paciência, irmãos, hoje o senhor aplicou isso muito, ao meu coração, nós fomos almoçar, amados amigos e irmãos, acho que eu nunca fiquei tão tranquilo esperando um almoço, nós fomos almoçar hoje lá no Mangai, e chegamos lá pouco antes do meio dia, eu fui com uns irmãos muito queridos da igreja, e nós chegamos lá, e pegamos uma senha, e amados irmãos, nós entramos para almoçar, já era duas e quinze da tarde, irmãos, aleluia, nós saímos de lá, mais de três, eu cheguei em casa, já era mais de quatro, para tirar um cochilinho, e orar a Deus, e vir pregar para você, mas esse negócio de celular é uma bênção, sabe por quê, Carlinhos, o sermão está todo escrito aqui, então quando a gente estava esperando, eu deixei as irmãs conversando lá, e fiquei no celular, tudo, tudo, eu repassei o sermão que eu estou pregando para você, pelo menos três vezes, e o senhor me provou, vamos ver se você tem paciência, valeluia, eu acho que eu passei hoje, Glória a Deus, a gente tem que ter paciência, paciência, espere, acalme-se, confie, no tempo certo, tudo vai acontecer, as coisas acontecem no tempo de Deus, eu me lembro irmãos, quando eu fui para o seminário, eu ficava olhando, eu tinha alguns amigos que eles eram batistas, eles faziam um trabalho, nada contra os irmãos batistas, que eu amo de todo o coração, mas eles faziam um trabalho, um ano, dois, bom lá na igreja, e de repente, depois de dois anos e meio, estavam sendo consagrados pastores, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ir para a igreja preteriana, quando a gente é candidato, a gente espera um ano antes de ir para o seminário, depois a gente vai para o seminário, depois o ideal é que você seja licenciado, então vai pelo menos seis anos, para se preparar um pastor preteriano direito, e muita gente agoniada, às vezes não quer passar por esse processo, mas esse processo, amados irmãos, de humilhação, de estudo da teologia, do conhecimento da verdade, é um processo do qual também Deus vai te moendo, vai te massacrando, vai moldando o seu caráter, vai te preparando, para a obra do Senhor, Então, meu irmão, muitas vezes as respostas que você tem esperado, não tem chegado, porque você precisa aprender a confiar em Deus, a deixar de ser ansioso, ser mais paciente, na hora certa, a semente vai germinar, vai crescer, para a glória e honra do nome de Jesus, amém? Diga para o seu irmão, seja paciente em nome de Jesus, diga para ele, deixe de ser agoniado em nome de Jesus, fala que o Senhor te enche da longa animidade, fala que o Senhor te enche de longa animidade, que faz parte do fruto do Espírito, amados irmãos, nossa missão é singular, porque ela exige de nós, uma paciência do tamanho da paciência de João, que Deus faça de você um homem paciente, em nome de Jesus, amém, meu irmão? Amém. A singularidade da missão, além de ser, amados irmãos, a singularidade da fé, e a singularidade da paciência, a singularidade da missão, é a singularidade do mistério, a singularidade da missão, é a singularidade do mistério, e o nosso mesmo versículo 27, diz isso, leia para mim o 26, eu leio o 27, vamos lá, para a gente entender certinho a frase, leia por favor. depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. hoje, amados irmãos, com o desenvolvimento da ciência, você sabe como a semente é lançada na terra, como ela morre, como ela quebra, como ela é adubada, como ela é aguada, e como nasce a vida, mas a Bíblia, nos dias em que Jesus pregava, os homens só lançavam a semente, e eles não sabiam muito bem, o senhor está falando a verdade ali, como ela crescia, o texto diz que ela germina e ela cresce, e o homem não sabe como. hoje você é muito desenvolvido, louvado seja Deus por isso, mas uma coisa você não sabe, como o Espírito Santo faz nascer uma nova natureza no coração, você não sabe, nós jogamos a semente que é a palavra, mas nós não podemos dizer, qual é a pessoa que o Espírito Santo vai salvar, muitas vezes nós vemos uma pessoa bonitinha, cheirosinha, elegante, de altíssimo nível, intelectual, e ela chega na igreja, e você falece, dá um belíssimo convertido, se der certo vai ser um presbítero, e ele ouve a palavra, fica com o coração endurecido, e sai, e não é convertido, mas de repente chega alguém que não fala nada certo, com uma vida toda atrapalhada, e ele vem para a igreja, e ele ouve a mensagem, e reconhece o seu pecado, e a mensagem germina nele, e ele nasce de novo, e você vê então uma nova criatura, alguém que anda com o Senhor, então a nossa missão é singular, porque ela é marcada pelo mistério, eu e você não sabemos a quem o Senhor quer converter, eu gosto muito de João 3,8 irmãos, faz tempo que eu não prego nesse versículo, aqui ele diz o seguinte, falando da obra do Espírito Santo na regeneração, mas também em todos os aspectos da obra do Espírito, ele diz, ele é soberano, quando ele sopra, você ouve, quando uma pessoa é convertida, você vê a ação do Senhor naquela vida, mas você não sabe de onde vem, nem pela onde vai, você não sabe quem o Senhor vai chamar para ser missionário, você não sabe quem o Senhor vai chamar para ser pastor, alguns pastores que, se fossem olhar no critério humano, eles seriam os últimos convidados a serem pregadores, ah, amados amigos e irmãos, alguns missionários que são bênção na mão de Deus, que se você fosse olhar pelo critério humano, eles jamais passariam, é misterioso demais, irmãos, eu fui pregar no interior do Espírito Santo, mês passado, e fiquei na casa de um presbítero muito querido, que conheci o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele era menino, e ele virou para mim e falou assim, Hernandes é daqui do nosso meio, ele foi para o seminário, o molecote, nós não dávamos nada por ele, nós não achávamos que ele seria o que ele é, se desse um pastorzinho estaria muito bom, era um menino simples de origem humilde, e nós não dávamos nada por ele, e hoje é o maior pregador do Brasil, amados irmãos, alguém por quem não se dava nada, então meu irmão, você não sabe onde o Espírito vai soprar, você não sabe em quem ele vai agir, e isso deve gerar uma tremenda humildade no seu coração, e tirar de você a soberba de querer determinar como Deus vai agir, na hora em que ele vai agir, quem ele vai salvar, e quem ele vai usar, o vento sopra onde quer, e ele não pergunta para você, mistério, isso deve trazer para mim e para você quebrantamento e humilhação, e deve tirar de nós, amados irmãos, qualquer seletividade da pregação do Evangelho, a gente tem que lançar a semente porque crê, e o Espírito Santo na hora certa vai fazer germinar, aonde quiser, amados irmãos, isso é maravilhoso demais, isso deve trazer para mim e para você a certeza, a seguinte, que Jesus disse, eu sou a videira, vocês usamos, quem tiver ligado em mim, eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer, irmãos, é o Senhor que faz todas as coisas, é Ele quem faz, nós não sabemos o que Deus vai fazer, ontem eu preguei na terceira igreja à noite, irmãos, preguei para os jovens do presbitério, e tive a alegria de pregar, preguei, acho que fazia tempo que eu não pregava tanto tempo, eu acho que eu preguei uma hora e meia, mas eu estava lá, irmãos, ali, olhando para os bancos daquela igreja, e ninguém sabia, mas eu estava ali de joelhos, e eu agradeci, Senhor, obrigado, porque eu já orei de joelhos em cada um desses bancos, os bancos que estão lá eram os bancos daqui, e também da igreja da Candangolândia, e eu nem sabia, que Deus ia levar aqueles bancos para lá, e que Ele ia salvar pessoas em outros lugares, que iam sentar neles, mas irmãos, a gente não sabe aonde vão chegar nossas orações, eu orava, Senhor, abençoa cada pessoa que sentar nesses bancos, no começo aqui no templo velho, tinha dia que eu entrava aqui, eu orava em cada brincada da igreja, Deus salva o povo, que quem sentar nesse banco aqui, ou o Evangelho, seja impactado, seja curado, seja transformado em nome de Jesus, e os bancos vieram e foram, tem gente sentando neles, e sendo abençoado até hoje, em nome de Jesus, e eu nem sei quem é, mas eu já orei por essas cadeiras aqui também, meu irmão, louvado seja Deus, eu não sabia que era você, mas que bom que é você, louvado seja o nome de Jesus, então meu irmão, deixe de se achar dono da obra, deixe de querer botar um amarro em Deus, deixe de querer usar uma camisa de força celestial para o Senhor, e faça só a sua missão, você não é do departamento de admissão, você é do departamento de divulgação, abra sua boca, e pregue o Evangelho, em nome de Jesus, Deus vai converter quem Ele quiser, mas amados irmãos, a missão de cada crente é uma missão singular, e aqui amados irmãos, nós vemos a singularidade da missão, e ela é singular, porque é a singularidade da fé, porque é a singularidade da paciência, porque é a singularidade do mistério, mas também porque é a singularidade do crescimento, a nossa missão é singular, porque ela é singular no seu crescimento, olhe para a sua Bíblia, versículo de número 28, eu vou ler uma vez, você lerá a outra vez, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim, o grão cheio na espiga, você irmão, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e o grão cheio na espiga, e o grão cheio na espiga, amados irmãos, uma bênção maravilhosa, é que na obra de Deus, há crescimento, você sabia disso? Muitas pessoas, amados irmãos, se contentam em fazer o ministério, e ficar ali, com um grupinho de gato pingado, de 5, 10, a vida inteira, e está tudo bem, é o ministério de manutenção, é o ministério que o corinho, que mais o característico é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa a vida me levar, é o ministério da manutenção, certo? O cara deixa a onda levar, deixa a coisa acontecer, mas esse tipo de ministério, irmão, revela, uma incredulidade subjacente no coração, porque o senhor faz a semente crescer, o texto diz, amados irmãos, que é Deus quem faz, mas na hora certa, a terra por si mesma frutifica, aí ela frutifica, vai nascendo aquela plantinha lá, certo? Que é o pé de milho, nasce a erva, e depois do tempo certo, sai a espiga, e depois que quando sai a espiga, você vê aquele grão de milho bonito, cheio na espiga, amados irmãos, a obra de Deus, traz dentro de si, uma promessa de crescimento, lembra que Paulo diz aos corintios, eu plantei, Paulo trabalhou duro, plantar uma igreja, não é fácil, aí veio depois Apolo e regou, mas aí ele diz que houve um grande crescimento, e ele diz o seguinte, o crescimento veio de Deus, trabalho duro, trabalho e equipe, e dependência de Deus, são fundamentais, para realizarmos a obra do senhor, e aqui, amados irmãos, a parábola pregada na semana passada, exemplifica muito bem, você lembra do semeador, eis que saiu o semeador, ao semear, e ao semear, uma parte, caiu na beira do caminho, foi pisada pelos homens, e as aves dos céus a comeram, depois a outra, caiu nos pedregudos, nasceu, mas por falta de umidade, secou, e aí ele foi, lançou mais uma semente, e ela caiu entre os espinhos, e ela começou a crescer, mas foram sufocados, mas depois ele lançou a última semente, que caiu em boa terra, e frutificou, a trinta, a sessenta, e aceito, buru! se o semeador fosse olhar as primeiras circunstâncias, ele pararia, mas amados irmãos, há três quartos da semente que não resultam, mas quando amados irmãos, o último quarto resulta, ele multiplica para trinta, para sessenta, para cento por um, ele cobre, compensa a falta das outras, e aí já tem um resultado exponencial, para a glória e honra do Senhor! Amados irmãos, Charles Spurgeon dizia aos seus alunos, se você não crê que Deus vai converter os pecadores, quando você abrir a Bíblia e pregar, então não pregue para eles! Sem fé, é impossível agradar a Deus! E nós acreditamos, irmãos, que Deus sobrenaturalmente, para a glória e honra do Senhor, fará a semente do Evangelho crescer. Então, meu irmão, o seu trabalho é ser fiel, o seu trabalho é lançar a semente, o seu trabalho é anunciar a palavra, o seu trabalho é preparar o terreno, o seu trabalho é preparar as estruturas, o seu trabalho é orar com as pessoas, ler a Bíblia com elas, dar testemunho, falar de Jesus, na hora certa! Deus promete fazer a semente crescer. Então, amados irmãos, vamos orar, irmãos, para que Deus nos use, para que a semente cresça, vamos orar, irmãos, para que o nome de Jesus seja honrado na nossa vida. Vamos orar, irmãos, para que muitas pessoas conheçam o Salvador através de nós. Domingo passado, nós cantamos aquele hino bonito que diz, vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro, vamos, irmãos, pregar este dom que é verdadeiro, vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz nos deu a nossa redenção. Sabe por que eu prego, irmão? Porque eu oro a Deus, para que Deus converta a sua vida em nome de Deus. Sabe qual é o meu desejo, irmão? É que hoje, dia das mães, muita gente ficou almoçando até tarde com a mãe, não veio cinco e meia, mas é que nós tenhamos todos os domingos, nove horas da manhã, cheio aqui, já está enchendo, glória a Deus, cinco e meia cheio, sete e meia cheio, e depois, então, quando a gente estiver lotado e não caber mais, aí a gente vai ter um grande problema nas mãos, para a glória de Deus, para se virar, para alcançar mais gente, para a glória e honra do nome de Jesus. Tenho sonhado, irmãos, tenho orado para que Deus abra portas da nossa igreja, nessa cidade. Há lugares nessa cidade, amados irmãos, em que não há igreja ainda, e eles estão próximos a nós, e eu, às vezes, você não sabe, mas eu tenho pegado, amados irmãos, o carro, e tenho ido orar em alguns lugares. Uma coisa que você não sabe, no primeiro, no segundo ano que eu era pastor dessa igreja, eu pregava o meu carro, ia lá para o plano piloto, e orava e rodava na beira daqueles hotéis, Senhor, abençoa essa região, me dá a bênção como igreja do Guarador, de plantar uma igreja aqui, eu ia lá toda semana, resultado, o pastor Emílio chegou lá e plantou a igreja, não fui eu. Mas a igreja está lá. Depois, amados irmãos, eu falei, tudo bem, Senhor, o Senhor já deu para eles, então eu vou para o Parque Sul, antes de ter qualquer membro aqui no Parque Sul, quando estava começando a levantar os prédios, aí eu tinha uma folguinha, às vezes ia lá no Casa Parque com Cleusa, aí pegava o carro, vamos dar uma volta aqui, meu amor, e rodava ali, rodava por lá, e orava, Deus, salva almas aqui, dá-nos uma igreja aqui, Senhor, em nome de Jesus, meu sonho é que o Preto PNG2 fosse para lá. Sabe o que é que acontece? Tem outra igreja pretéria não é lá? Olha, Deus não foi eu. Mas a obra está sendo feita, para a glória e honra do nome de Jesus. Eu não vou contar ainda para vocês, por onde eu estou orando. Deixa eu contar para o conselho primeiro. Mas agora, dessa vez, é nós que vamos plantar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a bênção de ver o crescimento, que nós não sejamos tacanhos, que nós não sejamos mesquinhos. Uma das coisas que mais me angustiava, ouvir lá no Chile, falando da igreja pretéria era o seguinte, nós outros somos poucos, pelo que somos buenos, bons, coisíssima nenhuma. Somos poucos porque somos bons, nada disso. Somos poucos porque somos preguiçosos para evangelizar, essa é a verdade. Que Deus tenha misericórdia em nós. Amém, meus irmãos? Então, abra sua boca e fale de Jesus para alguém essa semana. Meu sincero desejo, é que você saia daqui, com a firme decisão, de falar do Senhor Jesus. Todos os dias dessa semana. E dizer, Senhor, me dá alguém não crente essa semana, para falar de Jesus. A nossa missão é singular, irmãos. E ela é singular, porque, amados irmãos, ela tem em si o crescimento. Você tem sido usado para que pessoas venham a Cristo? Quantas pessoas já vieram a Cristo através do seu testemunho? Quantas pessoas têm conhecido a Jesus porque você ama tanto o Senhor que não pode deixar de falar a Deus? Irmãos, se nós não estamos anunciando o Senhor, nós estamos pecando. e nós deveríamos pedir um sincero perdão a Ele hoje, porque Ele não se envergonhou de nós. Deu a vida por nós, não é, todos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos movamos à missão. Amém, meus irmãos? Mas o texto nos diz, em último lugar, irmãos, que a singularidade da missão, como temos visto aqui nessa noite, que além de ser a singularidade da fé, além de ser a singularidade da paciência, além de ser a singularidade do mistério, é a singularidade do crescimento, a singularidade da missão, amados amigos e irmãos, é a singularidade da colheita. A singularidade da missão é a singularidade da colheita. Repita comigo, vamos lá? A singularidade da missão é a singularidade da colheita. Versículo de número 29, leiamos todos. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, o que é chegada a ser? A Bíblia diz, amados irmãos, que quando o Senhor vier aos anjos, lhe será dada a foice para a hora da colheita. Há uma parábola maravilhosa que eu gosto, que também será pregada aqui. Jesus, irmãos, é um grande pregador e ele prega para nós contando histórias. E ele diz o seguinte, que certo homem semeou trigo no seu campo e foi dormir. À noite veio um inimigo e semeou o joio, uma semente que tira a vida do trigo e destrói. E quando então o trigo começou a crescer, cresceu junto o joio. Então os servos daquele Senhor chegaram para ele e disseram o seguinte, o que aconteceu com aquele joio que está no meio do trigo? E o Senhor respondeu, um inimigo veio de noite e semeou o joio. E aí eles viraram e perguntaram o seguinte, queres que tiremos o joio para que ele não atrapalhe o trigo? E ele falou, não, não tire o joio. Porque se você tirar o joio, você pode prejudicar o trigo. Mas no dia da colheita final, vocês colherão o joio que será amarrado e será queimado. E o trigo será colhido. Amados irmãos, o Senhor Jesus está falando do dia final. Que muita gente, irmãos, que está junto com o trigo do povo de Deus é joio. E no dia da colheita final, joio que o inimigo semeou, joio para estorvar, joio para atrapalhar o crescimento, joio para sugar a energia da vida. Mas ainda assim o trigo cresce com a bênção de Deus. E quando chegar o dia da colheita, no qual o joio cresceu também, sabe o que vai acontecer com o joio? Os anjos virão e ajuntarão aqueles que não são do Senhor. Aqueles que estavam na igreja e aqueles que estavam fora da igreja. E eles serão amarrados e lançados no fogo eterno. Haverá um dia de colheita. E só vai ser trigo Todo aquele que se arrependeu de seus pecados. E confiou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o único mediador entre Deus e os homens. É o nosso Redentor. É o nosso grande Salvador. É o único que é o caminho, a verdade e a vida. Como disse Pedro em Atos 4, 12. Porque abaixo do céu não existe nenhum homem, o nome dado entre os homens para que sejamos salvos. Jesus é o único salvador. É o único mediador. E se você tem estado na igreja, mas confia nas suas obras, confia no seu status, confia na sua eloquência, confia na sua herança familiar e não crê em Jesus, essa noite essa mensagem está sendo pregada para você. Para que você se arrependa dos seus pecados em nome de Jesus. E creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. para que no dia da colheita final você esteja entre o povo eterno do Senhor e não seja lançado no inferno, num lago de fogo enxofre. Eu quero lhe perguntar nessa noite, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, você é trigo ou é joio? No dia da colheita final, você vai estar com o Senhor na glória ou os anjos virão e colherão você e te lançarão no fogo eterno, mesmo que você tenha vivido a vida inteira na igreja. Quem é você? Jesus disse que pelos frutos a gente conhece a árvore. Quem é você? Haverá um dia de colheita. E se você quer estar no meio do povo de Deus, é bom que faça uma revisão do seu coração e clame ao Espírito Santo que te dê a bênção do arrependimento. E creia verdadeiramente em Jesus para que no dia em que apareça no céu o sinal do Filho do Homem, porque todos os olhos da terra o verão e se lamentarão diante do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem e todo o olho verá. E naquele dia, você não diga como os ímpios que dirão montes caírem sobre nós, porque nós não vamos suportar a ira do Cordeiro, mas que o seu coração transborde de alegria e que você seja acolhido para uma vida de plenitude, de alegria e de paz, porque você creu no Senhor, porque você andou com Jesus, porque você pertence ao Senhor. Haverá uma colheita no dia final. E, amados irmãos, no dia dessa colheita, a minha oração é que estejam comigo, minha mulher, meus filhos, meus familiares, mas todos aqueles que Jesus me deu para ele, por meio do seu Evangelho. Eu roubo para que estejam os irmãos dessa igreja ali, juntos, mas todos aqueles que nós ganhamos para Cristo, por meio da pregação do seu Santo Evangelho. Haverá uma colheita final. Pessoas estão caminhando para o inferno. Nós temos o Evangelho da Salvação. o que temos feito com esse Evangelho maravilhoso. que você, nessa noite, irmão, ao ouvir essa mensagem, entendendo que Cristo cumpriu a sua missão, entendendo que Ele morreu na cruz por você, entendendo que Ele foi fiel e fiel até o fim, entendendo que Ele recebeu a ira do Pai, gritou, está consumado, e morreu. entregou sua vida, mas ressuscitou e confiou a você a missão de ser uma bênção, de anunciar o Evangelho, de representá-lo, de ser um instrumento de transformação nesse mundo. Oh, meu irmão, creia no seu Senhor, olhe para Ele, e que você se levante para ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus, que Deus te abençoe no cumprimento da missão, desde agora e para sempre. Amém. Nós nos colocaremos em pé e louvaremos ao Senhor com o hino 289. Quem irá? e louvaremos ao Senhor?